A Polícia Federal iniciou hoje as audiências de custódia dos manifestantes que participaram da quebradeira no último domingo em Brasília. O prejuízo foi grande, mas ainda não foi dito o valor exato. Hoje saiu o primeiro relatório sobre os danos. O documento elaborado pelos técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, foi divulgado nesta quinta-feira, mas ainda não contém o detalhamento total do prejuízo financeiro e cultural. Um comitê composto por técnicos de todos os órgãos afetados pelos atos do último domingo está sendo formado para listar e detalhar tudo o que foi quebrado ou subtraído. Segundo os técnicos do IFAM, a maioria dos danos provocados aos edifícios tem reparos. Já as obras de arte ainda estão sendo avaliadas. As obras de arte têm valor incalculável e têm técnicas específicas para recuperação. Num segundo momento é que a gente vai ter a resposta sobre a reversibilidade ou não dos danos a esses elementos. Além do mais, o tempo, quanto que vai demorar? Também não sabemos. Existem ações que são mais imediatas. Por exemplo, lá no próprio Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já foi possível trocar o mobiliário destruído porque eles já têm condições para isso, com recursos próprios. Lembrando que a gestão dos bens móveis que estão dentro desses prédios são de responsabilidade deles mesmos, das próprias instituições. O presidente do IFAM, Leandro Graz, também disse que o Brasil está recebendo oferta de ajuda de pessoas físicas, empresas e instituições como a Unesco para ajudar na reconstrução dos danos. Portanto, não vai faltar energia, não vai faltar esforço, colaboração para essa reconstrução que a gente vai fazer. As audiências de custódia dos mais de mil presos detidos no último domingo começaram a ser realizadas nesta quarta-feira. Por se tratar de um grande número de pessoas, o Conselho Nacional de Justiça está fazendo um mutirão. Participam das audiências o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Corregedoria Nacional de Justiça. Todo o processo está sendo acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil para garantir a legalidade. Nesta quinta-feira, cerca de 100 audiências foram realizadas. A expectativa é que o trabalho seja concluído até domingo.